Promoção e preço bom é na ConstruGalo Materiais de Construção. Sempre pinta um bom negócio. E pra pintar, tinta Quentone Acrílica 18 litros, 112 reais. Tinta Luxcolor Latex 18 litros, 183 reais. Massa Corrida Luxcolor 18 litros, 56 reais. Massa Acrílica Soltex 18 litros, 51,90. Selador Acrílico Soltex 18 litros, 64 reais. ConstruGalo. Bairro Santo Antônio, Cantagalo, 2555 1104.